Por que não relembrar os velhos tempos, o contato com a bola e o gramado? Afinal, o tempo passa, mas a paixão pelo futebol não desaparece. Todos os anos, os cinquentões do bairro Parque Piauí e do bairro Saci, na zona sul de Teresina, realizam um amistoso como esse. Essa tradição vem há mais de 40 anos, que a gente faz essa confraternização entre os amigos do Parque Piauí e os amigos do Saci. Isso já passou pelo Manel Brasil, pelo Baé e outros que já se passaram, que infelizmente já foram, estão junto de Deus. E a gente continua fazendo essa nossa festinha todo final de ano. Momento de reencontro, oportunidade para uma boa conversa e muita descontração. É a união do time do Saci com o time do Parque Piauí, que já tem essa tradição há mais de 30 anos. A gente revê os amigos, a grande maioria moram fora do estado e essa época é a época da gente se confraternizar e revê-los amigos. Na mente de alguns, fortes recordações de conquistas e emoções proporcionadas pelo esporte. É uma festa muito bonita, a gente não tem aquele interesse somente de ganhar, mas de competir, unindo todos os amigos, tanto do futebol do Saci como do futebol do Parque Piauí. Tem alguma lembrança forte aí dessa experiência? Tem, sempre o próprio Sima, que é um companheiro da gente, que participa há muitos anos, apesar da idade que ele tem, já fez muitos gols bonitos aqui nessa festa. Isso a gente recorda muito, não esquece. A gente se lembra também do tempo que ele dava aquele show de bola no Albertão, isso envolve muita alegria da gente. O momento festivo é aguardado o ano inteiro. A turma se mobiliza e todos contribuem. Essa competição já acontece há mais de 32 anos, entendeu? Durante o ano a gente vai se organizando para fazer esse tipo de jogo. Um jogo é no Saci e outro é no Parque. Como no ano passado foi no Parque, esse ano acontece aqui no Saci. E nós se organizamos, vamos atrás de patrocinadores, entendeu? Para poder acontecer essa festa. E sempre dá certo? Com certeza, sempre dá certo. É uma festa bonita, todo mundo brinca, depois tem a resenha de sempre. Porque futebol, você sabe, depois do futebol tem que ter a resenha. Se não tiver, não acontece, né?